essa barra de cantoneira tem quatro metros e cinquenta centímetros vai ser usado para a estrutura do carrinho plataforma para transportar a nova viga aí que vai ser o barramento do torno né então eu vou ter que fazer esse carrinho plataforma para trazer lá da frente para trazer para trás aqui porque não tem condições né ele trazendo muito mesmo é é meio pesadinho então tive que fazer né inventar esse carrinho aqui agora para poder trazer sempre está chegando algumas coisas aí material sempre tem que estar se esforçando aí com acho que agora com esse carrinho plataforma vai ajudar bastante então essa essa estrutura que ele tem essa cantoneira nessa barra de cantoneira tem quatro metros e cinquenta centímetros ele tem uma polegada e tem uma polegada por uma e tem três centímetros de diâmetro tem três centímetros eu vou o carrinho vai ser um e cinquenta por setenta e cinco eu vou tá cortando agora para fazer o armação dela né o quadro dela e aí o 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 Se inscreva no canal. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri